A edição de abril e maio da revista Mundo do Leite traz como destaque a fazenda Araras, em Piraju, no estado de São Paulo. Eles estão fazendo um projeto de irrigação que começou com um pouco mais de 2 hectares e agora já são 9 hectares irrigados. E o interessante desse projeto são os benefícios que a irrigação trouxe, não só no aumento de produtividade do pasto plantado, mas também na economia que o produtor está fazendo com alimentação e ele também está conseguindo aumentar o tempo de permanência dos animais nos piquetes. Um outro benefício do sistema de irrigação que o produtor obteve na fazenda foi a introdução do sistema de sobresemeadura de aveia. Então, ele passou a cultivar aveia entre abril e maio e com isso ele melhorou a qualidade dos alimentos ofertados para os animais e teve um impacto também no aumento da produção de leite. Uma outra matéria de destaque nessa edição de Mundo do Leite diz respeito às bezerreiras, os lugares onde ficam os animais recém-nascidos. É importante que o produtor tenha um cuidado especial com as bezerreiras. Não significa que tenha que ser uma instalação cara ou muito difícil de ser construída. O importante é que as instalações sejam limpas e secas e que garantam o bem-estar dos animais. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que indica que até o desmame, as mortes que acontecem com as bezerras até o desmame, uma boa parte ocorre em função de manejo das bezerreiras, ou seja, bezerreiras que não estão bem limpas e nem muito arejadas. Uma outra matéria de destaque nessa edição de Mundo do Leite é a utilização da ureia como suplemento alimentar. A ureia é uma opção interessante como substituto de proteína, um substituto parcial de proteína, mas é importante que o produtor observe a quantidade ministrada, porque se colocada em excesso, ela pode levar à morte dos animais. O interessante da utilização da ureia é que ela permite um menor uso de matéria seca, o que garante uma economia para o produtor. Mas lembrando mais uma vez, é importante observar as quantidades para evitar problemas de perda de animais. Essas são algumas das matérias que estão nessa edição de Mundo do Leite. Maiores detalhes você encontra no site da revista, também na edição impressa. E lembrando que cartas com perguntas a respeito das matérias e também sugestões de pautas são muito bem-vindas. Aqui na redação a gente gosta muito que o leitor escreva para a gente. Tenha uma boa leitura.